Opa! Opa! Meu pneuzinho, né, mano? FBTC, vamo junto, hein? Opa! 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 Tô bonitinho, tô bonitinho E aí, vamos abrir o mercado de carros, senão a gente vai passar o dia inteiro e não sai daqui Pera aí, compadre Vai vendo a carga aí, compadre Não, mas tem que abrir lá pra ver se você tem igual Vamos dar uma olhada nos dias aqui, você tem pra onde aí? Oi? Você tem carga pra onde? Ah, vai o de vocês aí, eu vou vazio, vou ficar tranquilo Não, não, mas tem que ir pra você, porque as carras que dá pra nós, só dá pras DLC, entendeu? Ah tá, beleza então Você não tem, bolo? Deve ser Não, não tem não Deixa eu ver, vocês querem fazer o que? Por... Instância? O peso de carga, tá ligado? Naquela, ordenar por... Aí eu boto o peso de carga, acertinha pra baixo Beleza Então, eu tenho um pra Genebra, na Suíça Eu tenho, eu tenho Caio Pera aí, já tô adiantando o reboque aí Qualquer coisa cai o... Caio sincroniza, né Caio? Não, eu vou vazio com qualquer coisa Ah, vamos pegar essa daí, eu vou... Beleza Onde que ele fala? Na Suíça Tenho Aí deu bom, hein Vai, apressadinho, entra aí, aí, bate no guarderí Puro Ô, quem tá vendo a televisão, vai me compartilhar Olha lá, olha o tema da minha live aí, ó Isso a Globo não mostra Caramba, não tem como eu plástico aqui, não? Puta, aqui o carilho Pronto Por que eu não quer subir o... Por que eu não quer subir o lixo do reboque, não? Não, pra tuar Será que o Bolueno também é bom, vai estar assustado? Ah, aí, não Vamos, rapaziada Bate o dedão no like aí, ó Hã? Vixe, aí, aí dá ruim, né Não, tá assistindo a live aí, ó Ah, é O cara é empresário, não precisa trabalhar, não Vai Olha eu fazendo propaganda pra SCS, pra Goodyear, pra Charles Miller Propaganda Propaganda braba Vamos ver se hoje nós tá melhorzinho no Paranauê O volante tem mais duro O volante tem mais duro Eu ia dar uma rata aqui, mano Tá bem que eu fiquei aqui, ó Tá o reboque bugando aí do lado, mano, vai lá Aí, ó A minha carga eu já peguei aqui Não sei se tem como aí, ó Bora Tem no hotel dentro Vocês quer se encontrar em algum lugar? Pode ir Vambora Aqui, ó Dentro do seto, ó Aqui, ó Se quiser abrir o meu ferreiro não cheio Assim, pai Cadê o burro? Você tá indo? A cor preferida do Junior Rosa Salve, salve, meu parceiro Paulo Fecha com nós, meus irmãos Ó Previsa total É, mano Vamos rodar Vamos rodar Ó, falta o famoso bolo Vamos rodar Bora O bolo tá na onde? Eu tô fazendo a volta aqui, peraí Ah Tá indo devagarzinho aqui, mano Não, achei vocês É que eu fui pegar a carne em outro O meu era em outro lugar Ah, tá Beleza Ô, meu amigo Paulo Eu não tava Falando com você Porque Eu tava meio que Delgado minha leve aqui Ela tá aí a conexão aqui com os neve, entendeu? Aí o chat não tava aparecendo Hum Não tem como, velho Eu não tô nem assistindo a tua live Não, não tem como, não Também tô ouvindo Também tô ouvindo Por isso que eu te falei Baixa o volume aí da televisão aí Da live tua aí Eu chuto que tenha sido meu pai que tá assistindo aqui do lado A do Júnior? É... Tá assistindo a de quem? Do Caio ou do Júnior? A que tá assistindo a do Caio Ah, então É a do Júnior aí Tá alto aí Pô, foi o Júnior que não deixou rosa o caminhão? Hum Porra Que isso Passou o papel da guarda, né? Ah, é Já tá aí doce É mesmo, velho, falar de doce Eu tava falando do cara ali De 65 anos Que joga ETS Mano, até o tempo de um carro sair Não achei, mano Acho que ele não jogou esses dias não, hein? Com mais três Opa Opa Tá dando uns lagos Eu montei a distância Olha o quanto que tá dando, viu? Já Aumenta de 85 para 120 FPS, viu? Nossa, não é mesmo, velho O meu não tá aparecendo FPS hoje Ah, ah, começou Ah Ih, quem que deu ali no guarda e rio aí, já? Misericorda, velho Opa Opa Perguntaram O cara falou que paga uma coca-cola pra ti Se tu errar, quem que bate no guarda e rio? Se eu errar? É Aí fica ruim de ter, tá? Porque assim tudo O que rolou? Vai pagar no débito ou no crédito? Débito Aí ele falou pra ti acertar então quem que foi no Jogou no guarda e rio Opa 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 A sacila de guarda e rio Tu botou sem limite nesse caminhão, né? Não, sem limite, é o Não, rapaz É 99 110 110 Tá mesmo tamanquinho? Ó Tu tá sem rotação, se tu baixar pra quarta Pra quarta marcha, eu vou tá batendo marcha de novo Valeu, Mu Valeu, Mu Valeu, Mu Tamo junto Tamo junto E aí Diga, diga seu pai que eu não sabia achar aquele cachorro que ele manda um caminhão que Ele falou que não conseguiu achar o cachorro que fica balançando a cabeça, botando um caminhão Tá Ele achou um caminhãozinho de miniatura e coloquei Ele achou um caminhãozinho de miniatura e colocou lá É Ah, mas tem sim, Júnior Ah, mas pra mim esse caminhãozinho de 12, essa 12 também Ah é? Nos meus até hoje eu não achei esse caminhãozinho, esse cachorrinho também, eu só achei um carrinho lá do Joguinho Eu tenho, eu ia colocar ele, mas eu coloquei um Michel não, não Ah, entendi É aquele gordinho branco Não é? Não é? Não é da Michelin? É da Michelin É da Michelin É da Michelin É da Michelin É esse, cara É esse, cara Isso aí até eu sabia, viu? Depende? 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 A princípio tem como sim Mas, eu não sei como tá Tchau Ju Faz sentido, faz sentido Mercedinha aqui é ruim pra aqui, né? Ah, respeita Você quer aquele bem bem? Não Vou ouvir e tá guardado, né? Pô, São Domingos Os que você usa aí, cara Os que você usa depois, se pega e penta, ou você deixa aqui? Não, deixa tudo ali Não Pois é O mais velho é o seu aí, que já tem quantos km rodados Não sei Mas é depois esse aqui, tem quantos km rodados? Ixi Pai, nosso caminhão mais velho tem quantos km rodados? Eu acho que é velho, né? Sim Não é muito tempo aí, né? É aquele Volvo, não é? O Volvo É verdade É É É A máquina que eu faço aqui, né? É É É É É É Um Volvo de Renault Rinaldo, Rinaldo. 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 Rinaldo. Rinaldo, Rinaldo. 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 É rapaziada da live. Ô Bolo, tá boa a imagem da live aí? Como é que é? Tá tranquilo? Tá isso. Beleza. Vou ficar na faixa da direita aqui pra não andar ali no guarda-ringo. Cuidado com o Júnior aí. Jornal P aí. Até reforcer a traseira aí. Olha o para-choque meu aí. Não dá problema. É. Ah, deve ser o pai. Porque ontem você ia me dando umas três vezes na traseira. Eu não sei de quem que seria. Rabino, ótimo né? Rabino, ótimo né? É isso. Eu não sei. É, eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Tá tudo descombustível. Vou dar prejuízo, vou dar prejuízo. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Não sei. Tá ouvindo. E o Luan? Luan deu as caras, viu Júnior? Ah. Eu não dou mensagem no grupo lá. É, mas já parece isso. A mãe costuma aparecer cedo, né, porque de tarde sono. Rolou três? Rolou. Vai, vai. Ah, 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 ah. Olha lá. Ó, ó. A merda, a merda, a merda. E aí, eu sou. São três machistas dando um aí. Você quer comprar? E aí eu mando a outra mão pra você andar só assim aqui. Tá o jeito, hein? É uma parte de você atravessar a pista e... Não, tá certo. Nada por você conseguir andar só assim. Anda no meio, anda no meio da pista ali, ó. Tem um espaço entre um guarde-rei e outro. Vai da merda, vai da merda. Ô, ô, Bolo, você só joga ETS ou joga outras coisas, tudo bem? Ah, eu jogo um monte de coisa aí. Então, joga. Tem um jogo chamado Tomb Raider. Tá de graça lá na Steam. Peguei em qualquer tempo. Tomb Raider? Isso. Não sei se é só até hoje, até com dois não, mas tá bom. Vocês pegaram o Watch Dogs que tava na Epic Games? Eu peguei. Nossa, lá tem um monte de jogo no meio de ponto. vai... Farm 19? Farm e Subí que eu peguei. Foi? Não, era que eu diminui ele. Eu ia entrar pra esquerda. Aí eu tô encostando no meio de vocês. Ah, mas é que a culpa é minha se eu tô na direita, aqui é aqui. Vamos Júlio, vamos Júlio. Pô, o Júlio deu umas lagadas pra mim aqui, que misericórdia. Ai, ai. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Porque essa vez já foi o Lehmann que ele quer nos ajudar. Tem, não, não. Se a luz é malha, se parar com a cabeça, tem que retirar. Pô, já parou de pensar, pai, que o Ronaldinho fez de propósito ser preso? Acredito pra escapar do... Do coronavírus e poder jogar bola? Já parou de pensar nisso? É verdade. Não, o cara é foda, mano. O cara foi preso de propósito pra poder jogar bola. Pode ir. Tem que gostar de jogar na cadeia. É, mano. Pelo menos tá jogando bola, né? É, ele ganhou todas as copas que tinha pra ganhar. Até o campeonato que tinha pra ganhar, ele ganhou. Tem a copa da cadeia. A cadeia é o primeiro, não. Essa onda aí. Os caras é foda, né, velho? Aí, assim, eu vou te ensinar. Não, eu olhei, já. Qual de vocês dois vai puxar aí? Eu vou botar ali na cadeia. Eu dico assim... Ah, eu vou botar aqui... ...não que eu tenho... Mas não pode lançar, né? Um beijo, então. Qual o close? Qual o close? Ah, é mesmo? Acho que eu já vou baixar já. Pô, vocês já jogaram aquele Car Mechanic Simulator? Eu já. Pô, aquele jogo é bom, viu? Ah, bom pra jogar. Olha os caras aí, cuidado. Cuidado, Juno, cuidado. É, esse louco aí, é. Ó, Bruno, desculpa. Vai o Barceira aí, Barbeirão aí, Barbeirão aí. Caralho. Deixa na faixa da esquerda aí, galera, do meio. Mete o pé, mete o pé, mete o pé. O Batman deu todos eles, não deu? Deu, tipo, tudo. Aí foi triste, viu? É azarada aí, Juno. Tá bom, tá bom. Dá pra escolher qual tu vai jogar. Tô entrando na da direita que eu tô com medo de ficar do lado do Juno aqui. Vai que ele dá ali no caminho achando que é o guarde-rinho. Passo por si, meu. Ah. Esquece que tá direitinho. Eu acho que ele tá no celular. Porque ele bate, ele tá no celular. Tá certo? Tá certo. Senão a mulher briga, né? Aqui. Aqui. Tá pertinho. Aqui. É. Agora eu tô aí com medo do Caio. Agora eu tô aí com medo do Caio. Olha. Olha a merda. Ele tá me trancando, eu esse viado. Olha lá! Você está postando corrida? É, está me trancando. Olha lá! Meu Deus do céu! Olha só! Maldade! A Mercedes está dando trabalho. Está bem! Olha! Vai! Vai! É, Júlio! Tchau! Obrigado! Você jogou com outro jogo? Além do... do... Você jogou o que? Ah, eu jogo. Jogo o que? Jogo Evolution. Jogo Farm 19. Jogo... 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 É um apai... American Truck. Você jogou o Rainbow Six? Não, eu não tenho. Vamos pra ele. E CS? CS eu jogava também. Mas sou ruim mesmo? É... É desmildo. Tem que tirar o pé, ó. É... É... Tirei o pé. É... É... Depende. Tem... Tem bagulho offline também. Mas daí é contrário ao bot. Pô, tem os botes que dão umas balas cagadas lá aqui mesmo. Não, não. Ele não zera. Não, não. Ele não zera. O Caio tá levando o que, Caio? É... Caviar. Ah, o Caio tá levando caviar. Ah, o Caio tá levando caviar. Ah, se vê que... O meu é carne. Carmeiro. Carmeiro. Ah, o meu deve ser lá na Venezuela, né? Pô, meu caminhão tá pesado aqui. Opa, ele saiu do negócio aí. Tá pesado o caminhão. Pô, eu ganho teria que ver que o caminhão tá colando neles lá. Vamos parar no poço pra dormir aí, ó. Já rebite ali. Já já. Por que que vocês não tentam fazer live na Twitch? O Júnior faz. O Júnior faz live na Twitch. Tem como dar sub lá na tua Twitch? Ou não? É que lá na Twitch tem o follow, que é de graça, como se fosse inscrever-se no YouTube. E aí tem o sub, que daí é pago. Não, não, mas daí é tipo assim, quem vai dar o sub que paga. Entendeu? Tipo assim, é 5 dólares, eu acho. Aí tem o Twitch Prime também, que daí tipo, você tem o Amazon Prime Video, um monte de coisa. E aí tem o tipo, ganha um sub por mês. Esse negócio aí vale a pena. Você paga, quanto que é pra eu? 10 reais, né? É aí, aí você tem tipo um Netflix só que da Amazon. Prime Video. Aí você tem o Amazon, um negócio com fete grátis também. Não é bom. Já comprou alguma coisa na Amazon, pai? Ou não? É lá. Vamos comprar uma caçadinha. Ah, vamos. Não, mentira. Não vai dar pra comprar um PC pra mim. Era o que? Era um PC com volante. Acho que você viu, né? Porque eu tava comprando um PC. Por quanto? 10 mil, né? Caralho, barato. Aí... Ah, se tu comprar um PC pra mim... Pera que não tem onde colocar, né? Pera que não tem onde colocar, né? Pô, a gente trocou. Tu pega aquele... Ah, não. Ué, por que que não pode? Ah, não. Esperto. Ah, não. Esperto. Dali. Aqui. Dali. 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 Beleza. Dali. 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 Como o jogo tá mais liso do que antes. Mas daí... Mas daí é por causa da internet. Não tem nada a ver com os FPS daí. Pior que a net hoje tá ruim pra cacete. Uai, mano. Uai, coronavírus aí, uai. Os caras tá tudo em casa, né? Aqui em casa tava triste hoje, viu? É, olha. Pô, tá tudo em casa. Essa internet. Fui jogar aquele Fortnitezinho hoje e... Meu, tava difícil. É... Eu já quero pagar a internet amanhã pra mim não ficar sem. Tô com medo nem se fechar. Não, aqui perto de casa tá aberto. Tem como pagar pelo celular também, não tem? Depende do banco. Tem. Não, não. É, meu. Vou pagar amanhã já porque eu não quero ficar sem internet, não. O quê? Ia, imagina ficar sem internet sem jogar o Euro Truckizinho. Não, não brinca, não. Pô, Juni. Fala pra Isa. Você ficou quase dois meses jogando, não foi? Só ETS, só ETS. Pô, Juni. Sai um pouco de ETS, velho. Me enjoo não? Meu pai tava todo bobo alegre esses dias aí Foi quando pai que tu conheceu eles? Foi de uma semana já Meu de uma semana pra cá tá todo bobo alegre agora Por que? Tudo feliz, tudo feliz Por que você fala? É porque daí conheceu gente pra jogar né Ah é bom jogar online, vixi Online é top Aí ele tava fazendo o desenho né Preciso de ir Aí ele bem assim Aí ele parou aí Aí eu fui jogar ele bem assim, monta o volante lá que eu quero jogar Monta o volante que eu quero jogar É Fui com o cara por causa do ping Fui parar ali ó Vou parar No lado desse negócio de um ali ó Da rodovia Renan Jesus Valeu Renan Jesus Tamo junto mano Tá? Esse Que중ente Meio Tchau L broad Muno Sound Tchau Tchau L regulating E aí, desaguardado. E aí, desaguardado. E aí Quase cai da cadeira aqui, velho. E aí, desaguardado. E aí, desaguardado. Entrou... Não, tô vendo vocês lá na frente. E aí, desaguardado. E aí, desaguardado. E aí, desaguardado. Hã? E aí, desaguardado. 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 Desaguardado. E aí, 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 desaguardado. Só a função de confiança Caralho Quem? Cara de novo Para aqui então É Isso aí é praga do moleque Que ele quer jogar Porra Que isso é essa merda Olha lá Já vai mandar aqui Arruma essa merda aqui E joga direito Caralho Opa Opa Quero chegar vivo Lá Ah Uhum O chato está bugando Tem lugar que parece A larga O chato Tem lugar que não Dobra Ah O que é isso? O que é que coisa tem? Bozina feia do cara, né? Bozina feia do cara, né? Ele tá de DAF, é DAF não, é Iveco, não é? Vamos ver se dá pra um direito Na Play Store e Discord, aí tu baixa e tu consegue conversar com o cara aqui também Ah, então vai cagar numa... Pô, cara Tomei aquela guti-guti pra jogar o... Isso aí é praga Cadê minha água? Água Aqui minha água Cara sumiu, amigo Claro que não é eu que fiz, pô, me respeito Vem cá Tá na frente Não, o Caio Cruz tá ali, ó Tô colado Não, eu tô dentro do Junior Tchau Peraí, peraí, peraí Tô saindo, tô saindo, tô saindo Olha aí Ele se sentiu mal Não Não É pro Junior ver o que guarda e rio sente quando ele dá ali Bora, bora, rapaz Cê tá doido, amigo Vai, Ju Cê tá doido Cê tá doido Eu tô caindo mal aí Tô, que burro Ai, ai, ai Eu tenho que fazer igual pai Você tem cerveja chocando aerotruco Cê tá doido É, fala o bagulho do álcool pra eles aí, pô Ô, mano, vocês tem que tá ligado que tem que ter o álcool em gel aí pra higienização, né? Tô me higienizando aqui, eu tô tomando cerveja pra mim tá higienizado E é assim, tá certo Tá se higienizando por dentro, né? Tô tentando decorar qual que é a voz do Caio e qual que é a voz do Junior, tá difícil A minha voz de homem, isso aqui, ó Ah, tá O Junior é mais Itajaí, o Junior é mais arrastadinho que é de Itajaí Ah, é que o Junior tem o sotaque, entendi, o Caio não É, tem o sotaque de Itajaí ali, do... Os praianos Os praianos E o Caio já é mais... O Caio o que é? Paulista? Parece que não tem sotaque Paulista Caralho, ficaram pra trás dos dois Não, é, tá de boa Os caras são mais trabalhadores do Brasil, os Paulista Os caras são mais trabalhadores do Brasil, os Paulista Tô com o tanque cheio, mas parou aquela hora lá, né? Todos os rebites aqui já 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 escurece aí fica pior, aí pro Junior bate mesmo Mielson, imagina, se de dia o Junior já tá dando no... no guarda de rei E imagina de noite É, né? Já viajamos de noite com ele, foi boa Cheio de pisca-pisca no caminhão também Cheio de pisca-pisca no caminhão também Cheio de pisca-pisca no caminhão Pode ver, porque no Natal, se é no Natal, tá tudo lá na árvore de Natal, fica peladinho, 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 peladinho Tá certo, tá certo Claro, esse quebra-se de asas aí, ó Vai Esse bicho é do boludo Ah, ou tu vai na filha, né? Pô, Junior, que não influência da porra, Junior Mas é mal que tá colocando um moleque aqui, Jô. Fazer esses preservados e o moleque quer fazer o grau. Coloca uma prancha e coloca uma faixa escrita aí lá no Bahia. Aí tá bom. Aí liga os pisca-pisca. E aí, eu vim de lá. Bateu a neura, bateu a neura nele. Vai emocionar, vai emocionar. E cadê o Caio? Aí mostrou o que sabe. Mais atrás aqui, é. Oi, mãe. Oi, mãe. Vou fechar aqui, eu tô online aqui. Oi, Boronju. O seu caminhão, você joga com uma cara e criada no volante ou mais apastado? Ah, eu não sei, jogou o pai. Tanto foi. Ah, sentado no chão ou com a cara e criada no volante? Tu colocou pro cara sentado no banco ou tá sentado no chão ainda, pai? Ah, eu tô sentado no banco e não sou o Jô. É o Jônia que viaja assim. Você já notava na live do Jônia? Você olha lá na live do Jônia lá, você vai ver. O Jônia parece aqueles piacos criados por vó. Aqueles piacos criados por vó. É o banco lá embaixo, o neve virado pra trás, o ninho, né? E o pé no painel, né? O que vai bater atrás do Jônia, rapaz? Me respeita. É, não, o pai tá achando que eu sou ele aqui. Ah, sou Jônia. Barbeiro. É, eu fui ver o pai jogando ali e deu até sono. Ó o Jônia levando a placa junto. Ah, tá bom. Não gosto. Não gosto das placas. Nas placas e no guarda-in-reio. Pode fechar, né? Os guarda-in-reio também, né, gente? Ah, pra mim não faz bem, não. O Caio parou pra dar aquela cagada no poço, né? Nada, eu aqui, ó. Não, cara, tá. É, eu tava com o frio, eu tava com o frio. Cheguei, ó. E eu fui ver o pai jogando, só que eu, tipo assim, contei por baixinho. Eu vi ele subindo umas cinco vezes na calçada. Levando umas duas placas. Não, mas isso foi só de quebra, xixi. Não, isso aí é que ele não tem o parceiro de briga dele, que é o... Que é o... O Breno, ou se não, tá ligando o outro. Pinot. Pinot. É muita má influência. O Junior deixa... O Junior é uma má influência pras crianças. É, não, não, não. Tá bem que ninguém viu, né? É, passei ferro. O que tava de caminho? Eu vou é pular. É mó preguiça. Não, não. Eu vou pro lado. Aí, ó. Respeita, pô. Sem nenhuma multa aí, ó. Eu sou muito... O que? Não, não. Essa parte ninguém precisa saber que tá desativada a multa. Ah, descobri. É, né? Sim, sim. Ah, você é... É, bom, né? Aí, ó. Eu já estacionei já, também. Ah, eu vou demorar mais uma hora aí. Não, é importante é estacionar. Se estacionou, tá bom. É, eu sou ruim, né? Não, não, não. Larga a mão disso. Cadê? Vira live que eu quero ver o Caio batendo nos... 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 Estacionando aí. Aqui, ó. Na elicadáfrica. É embaixo no teu celular e tu vai lá no teu quarto lá, pô. Não, eu vou ter o kitinho. Não, eles mandam eu colocar assim. É, um arrombado, né? O caminhoneiro bom é assim. Eita porra. Vamos trocar de caminhão, pô. Eu vou comprar a garagem aqui, tá, pai? É, essa viagem que vai me dar grip. Ah, não. Eu vou de... Vou de... De carrinho, né? Vamos comprar o teu caminhão, pai? Vamos. Gastar dinheiro. Vamos. Elge... Esbrute. Acho que é isso aí. Valeu, cara. Esbrute? É, eu não sei qual o nome dele, não, velho. E? Ah, o Caio vai de carro agora. Boa. Quer deixar que eu vá de carro, Caio? Vamos nós tudo. Vamos nós tudo de carro, então? Bora. Eu vou comprar um carro também, então. Se é por isso. É. Nós tá em Genebra, né? Sim. Caminhão, concessionário. É, em qual concessionário que tem o carro? Ou em todas? Em todas, eu acho. Ah, não é bobo. Vou comprar online. Ah, acho que é em todas. Hum... Uhum, uhum. Uhum, uhum. Uhum. Vai botar um... Pergunta pro pai, você vai botar um motor Caterpillar nesse aí. São que cor que o carro? Eu vou de negrão. Tá vendo que ele tá do preto? É. Ele é vermelho, então. Vai. Ou eu vou com ele azul, deixa eu ver. Vou botar o meu da polícia. Não pode não, né? Não pode, aí você é banheiro, você é desconectado. É só o staff. Ah, porque eles fizeram assim, um homem é isso, né? Acho que eu queria verde. Acho que eu queria verde. Olha os farolhos. Verde e rosa, pai. Ou verde e rosa. Preto e rosa. É, preto e rosa. Preto... Vou colocar verde, rosa e azul. Pronto. Tá aí. É, eu vou botar um... Deixa eu ver se eu acho cachorrinho pra colocar aqui no painel. Não dá, eu acho. O que é isso, caramba? Caramba, é meu. Confirma. Meu carro tá parecendo um chiclete agora. Verde e rosa. Carga. Deixa eu ver aqui. E aí, de caminhão. Cadê? Tem uma carreguinha aqui pra brecha. Vê se vocês têm caravana. Mano, vai de carro, pô. Então, pega caravana. Ô, Juno, pega uma daquelas carretas pra carro e carrega nós. Carreta pra quê? É, aquelas carretas pra puxar carro. Cegonha. Isso. Como que liga o bagulho aqui, pai? O bagulho? Qual botão liga a luz? Ah, tá. Quase o picado do bagulho aí, viu? Nossa, no carro pede, pô. Vamos ver? Cadê o drift? Qual botão aqui é o freio de mão mesmo? Esse aqui, né? Esse aqui, né? Bora. Nada, eu vou. Caralho, eu fui pra Luxemburgo. Puta bagulho. Colocou o da polícia, né? Não. Cadê o César? Eu fui pra... Caralho. Um burgo, eu acho. Fiquei pra Genebra. Ah, tá certo? Tá certo. Como assim? Tem como? Tem, tem. Eu não. Eu tô aqui, ó. Olha o Júnior, né? Não. Olha, olha a live do Júnior. Botou um... Um pneu de caminhão no carro. Não tá no YouTube, né, Júnior? Pera aí, deixa o pai abrir ali. Que ele dá risada. Tira uma print aí, manda lá, meu Deus. É o JHS, o J, né? O JHS. Que morro. Olha o do K ali, o do K é preto fosco. Olha o K, meu carro aí, ó. Agora ele tá bonito. Nossa, que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? É pra fazer... Como que é? Fazer rali, pô. É pra fazer rali, pô. É pra fazer rali, pô. E aí, vem, vem, vem. É, todo mundo aí, vambora? Não sei, eles que mandam. Cheguei, Júnior. Bora tirar uma foto do mundo de carro. Deixa eu só... Tirar a roda de rali do carro. Caralho, que susto da porra que eu levei agora, viu? Ah, o mesmo é bonito ali, ó. Verde e rosa. Show. Cadê o Kai? O Kai tem que colocar um parecido assim, tá bem? Coloca um preto e vermelho ali, Kai. Preto e vermelho? É. Coloca um preto e rosa. Preto e verde. Pera aí. Ô, Júnior, você tá em live? Tô. Abre a live do Júnior aqui no PC. Abre a do Kai. Abre a do Kai. Bora, na hora, velho. É J-H-J-S. Pai, Júnior, tem que mudar essa capa sua aí, mano. Qual capa? Tom Clay, se o Ghost Recon. É. Ó lá, o Cosa vai já... Tá preto, a live aqui. Preto? Pra mim, tá dando pra ver de boa aqui. Deixa eu ver, pera aí. Aqui tá de boa. Ah, tá não errando. Aqui tá de boa também. A do Júnior. O meu tá verde e rosa. Ó o sovaco. O sovaco tá chamando aqui. Pera aí. O do pretão. O do... O do Kai tá preto. Pera aí que eu vou ver que o cara aqui é. Coloca preto e vermelho aí, Júnior. No do meio, coloca vermelho. O Baiano é a mãe. Putado, gente. Olha como é que fica o carro. Que porra é essa? É de cima. Ah, meu. Vai ficar chavoso, viu? É que o Júnior não vê o meu ainda. Quando ele vê o meu, ele vai apaixonar no carro. Cadê? Cês estão na onde? Na garagem. Vou falar pra cês irem andando aqui. Vixe, tô com um dor de barriga, meu amigo. Sim, na garagem. Eu não. Dá um rolê lá. Caralho. Não é porque ele arrastou no chão, mas não. Faltou altura pra descer ali. Eu vou lá na... Não sei. É fácil, porra. É fácil, porra. É fácil. É fácil. É fácil. Não, 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 não. Ué, eu tô aqui não, galera. É, a gente tá em Genebra aqui, ô, então tu não foi pra nenhuma outra cidade, não? Você não. Certeza! Na garagem ou na fiscina? Na garagem! Eu tô vendo o Caio aqui. É só... Aí... Você não foi quicado não, Júlio? Hã? Você não foi quicado não? Fui quicado... Aí é foda... Lê, lê, lê! Demora... Ó o Brando... Peraí... É o carro com o rebunker, peraí... Não, é de cair o cu da bunda... Peraí, pão! Ó, Júlio... Hoje tua filha não apareceu aí, né? Ah, é? Ah é? Aí Caio... Sente na cor do meu carro... Vamo ver... Meu Deus... Parece que jogaram tinta assim, com aquelas tintas de parede, sabe? Parece que jogaram tinta de parede... Aquela na raiva... Caio tá... Vamo pegar um rebote... Caio tá de caminhão ainda... Caio não, Júlio... Ah tá... Vamo acabar... Ai que tá pra jantar ao vivo aqui... Pra dar a live... Baitista... Então o place goes to recon... É um jogo isso? É... jogo top... É... Como que é o Júlio? Aí, ó... Bugou minha carga aí... Que legal, rapaz... Ó... Tem carro não... Que... Que tá de novo... Ah, o Júlio foi que... Ah, Júlio... Então você tá pondo alguma coisa no carro que não pode aí... Coisa de algum acessório aí? Não pode... Tá, não pode não... Acessório nenhum... Vamo vender essa praga e vou... Vai de caminhão, velho... Ô... Caio... O teu... Reboque ali... É pra onde? É lá pra... An... Ancona... Ancona? É... O meu é pra Milão... Mas bora pra Ancona que eu não quero pegar coronavírus não... Se bem que ali perto tem uma... Uma estradinha daora, viu? Então... Um Szinho... Vai bora... Ó esses barulhos desses carrinhos me irritam, velho... Cê não tem ideia... Parece que o motor tá batido, né? É, velho... Motor de carro velho, sei lá... Isso aí... O Junior tá tendo que fechar e abrir o jogo de novo... Que foi quicado... Vamos lá pra... Cede... Quer ir pra onde, Caio? Vamos esperar ali na garagem? Ou no... Na... Na oficina... Esperaria... É na oficina aí... Sente no poder... e aí 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 e como é que você pôs de duas cores e aí 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 a cadeira deixa aqui né nem tu nem é um boca de bunda né agora sim hein cara agora eu vi vantagem ó o caio teu jogo tá rodando aí quantos fps meu roda 60 a gente tá na negócio de nebra aqui na oficina isso você tá rodando a 60 cara mas porque tu cravou é porque a placa só bate isso a minha placa é antiga né o cara deve rodar uns 1000 fps se precisar não nunca do júnior que roda aí isso do júnior confundo confundo o júnior deve rodar uns 1000 fps aí né o meu tá batendo 240 250 um ETS aham então tá rodando liso liso não tá tá isso a gente tava parado na estrada tava batendo 170 180 coisa de rico coisa de rico nada qual placa que é essa é uma 1050 ti placa até que é boazinha só que aí o processador quebra é um i5 4 460 eu acho que eu fiz um pouco a diferença você não vai lá e eu tô ruim de動画 atrás aí 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 E aqui em Jovem, ele tá fazendo um calor do caralho. E aqui em Jovem, ele tá fazendo um calor do caralho. E aqui em Jovem. 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 E aproveita na promoção. O DLC da. Do OETS. A DLC do OETS. Ao PlusAZio. E aí. Ó. A DLC do OETS. Sauz do UK. Num site e ligado no синod. Qual DLC tinha para comprar aí? Todas? Beleza. Viu? Ele fala que era para comprar todas. Nossa o que é. vai nuvem como que é nuvem não sim mas é só nuvem ou nuvem games nuvem jogos ah eu já entrei nesse bagulho ah é eu já tenho um conto aqui tem que fazer um cadrasto pera ai não vou fazer um cadrasto cadrasto é bom um cadrasto um dia cinto vou criar minha conta um e-mail vou tentar achar você você está parado? sim ainda bem ainda bem que foi o júnior que fechou o caio não fui eu então não preocupa que foi por querer vou ficar tranquilo mentira não 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 é a culpa da minha sentava muito devagar não vou vamos não 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 mas a nuvem, mas bora, bora. Caralho, Junior, pô. Pó. Meu Deus. Bora, um dos dois puxa aí. Meu Deus. Não, eu também quero brincar então, bora. Oi? Hum, não, não faço a mínima ideia. Assina ele, pai. O pai tinha feito barra fixa aí, só não sei pra que que serve. Pra arrumar o caminhão. Ah, é pra consertar? Ah, o pai tava de hack então. Aham. Boa. Oi ó, lembra que eu falei que você estava a 170, 180, pegando 290 agora. 310. Não sei, tô seguindo o Caio aqui. Onde o Caio vai eu tô indo. Caralho, o Caio é o famoso cortador de grama, né? E eu tava indo lá junto com as vacas, ele. Pô, né? Tô vendo o celular tão rolo aqui. Ah, tá. O Caio, o Caio. Meu Deus. Ah, agora não fui eu. E o Caio levou o túnel junto. Ah, eu vou dar uma segurada aqui, eu vou andar uns 3 metros de diferença do Caio. Por quê? Pra não ter problema, né? Porque agora tu levou o Caio e o túnel junto quase, imagina eu. Não, pra ficar aí ó, que aqui não é Júnior não. É o Caio. É o Caio. É o Caio, sei lá. Não, um leva o guarda-reta, leva o túnel. Não, é foda. Outro leva o meu carro. Acontece, acontece. Acontece, acontece. Olha, eu vou... Cadê o Júnior? Nem tem pra onde entrar aqui, pô. Olha o Júnior. Ah, é um caminhão aqui, irmão. Dá um pique aí, Caio. Vamos embora. Mas você tem que passar, pô. Porque eu não sei o caminho. Tá, eu vou entrar na esquerda aqui e você passa. Vai. Caralho, Caio. Ah, sim? Você quer? Nossa, o Caio foi fazendo rali, pô. Você viu? Mas você tem que dar uma segurada pro Júnior alcançar nós, né? É. Ah, ele tá aqui com nós já. Segura, 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 segura. Meu, fui lá na grama. Não, não fui nunca. Me respeita. Olha o Júnior, ó. Não, o Caio tá tão rápido que tu botar em câmera lenta ele vai de ré, né? Puta que eu pariu, viu? Misericordia. Ó o drift. Toma. Você tá doido. Você tá doido, ó. Entra lá na direita aí, Caio, ou não? Não, ó. Um reto. Um reto. Ó o Júnior ficando pra trás. Caralho, o Caio tá fazendo rali? Ó o Caio, acho que não dá pra fazer quebra de asa com esse negócio aí não, viu? É, misericordia. Ah, Júnior, seu vagabundo. É, beleza, beleza. Ó, Júnior. Ó, eu fiz drift e tô aqui, hein, ó. Não dá pra dar fix, caralho. Do reto aqui, hein. Mas meu carro não liga, porra. Fudeu. Dei barra fixa, porra, mas não vai. Dá um F7 aqui. E... Y... F, I, X, ó. Mas com ele parado aí, vamos ver. F, I, X, ó. 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 Tá perto aí ou não? F, I, X, ó. F, I, X, ó. F, I, X, ó. Nossa, eu vim para lá em baixo Puta merda. Vim para antes de Genebra. Pô, o negócio que vocês estão indo é lá pra dentro de Paris? De Paris não, da França? É lá em Ancona, eu acho que não, mano Pera aí, essa daí é DLC nova, não é? Eu não achei Ancona aqui não, pô Eu acho que é DLC nova Dá uma parada aí Ai, isso ele me fode, viu? Deixa eu ver o bagulho aqui Juro o truck Não, é ali na Itália Opa, o da Itália Aqui tá 15 reais O negócio da Itália É o da Itália e qual que era o outro? Que tinha que ver A Bautica A Vive la France e a Escandinávia, né? Ó pai, os dois tá 11 e 23 Dá 22 e 46 O que que tu diz? O que que tu diz? Porra Não, meu pai virou pra mim e falou Eu perguntei assim, hein? Eu perguntei, o que que você diz? Vê assim, você tá bem de matemática Porra Vamos comprar, pai? Vou lá pedir o cartão da mãe Pera aí Não, vou lá pedir o cartão da mãe, pera aí E aí, meu, você fez cadastro pra mim? Já foi Tá, mas o pai dele tá aqui online É Tomb Raider e joga online no normal, né? Tomb Raider e Tomb Raider Cês tão botando moleque no mau caminho, porra Moleque quase quer comprar DLC Já quer fazer o escambalhão A4, velho Cê tá doido Era só pra jogar hoje o troço Coisa Tá, cês tão aonde? Eu tô quase dormindo Ah, tô cansado, gente Também tô hoje, tô pregado É aqui em Lyon Cês tão perto aí ou não? Deixa eu ver Ih, já passou, pô E muito Qual é a próxima cidade pra mim migrar pra lá, já? Pronto Torinho Torinho Daí a gente vai demorar pra chegar lá Ó, mas de onde cê tá em Lyon Dá pra você Dá pra você traçar o trajeto de Lyon Da garagem Até o primeiro pedágio que cê vai encontrar aqui Tá, deixa eu ver Aparecer um pouquinho No mapa aqui de Lyon Até o próximo pedágio Tá logo, Jânio Lyon Tá pertinho aqui, né? Não, então De Lyon Como se tivesse indo pra Turim Isso, isso Aí cê vai passar o primeiro pedágio No primeiro posto de combustível Ainda a gente tá parado Turim na Itália ali, né? Tem 92% Sante Sante Albana De Lyon Sante do Turim Sante do Turim Isso Daí Primeiro pedágio Vocês estão parados? Aí tá no posto de gasolina Depois da pedágio Tá, marquei aqui Eu vou dormir Eu não dou conta mais não Sério, mano Vai sair fora? Ah, então eu vou viajar E ir pra Turim Ou pra Lyon Pera aí Aqui pra amanhã A gente pega uma carga Vai de caminho E pega uma carga Falou Falou Valeu, valeu Até amanhã Até amanhã Você quer viajar de caminhão Daí? É, caminhão é legal Ou você quer dar rolê de carro? Eu nunca rodei com esses carros Só pra ver qual é a história disso Pô, bicho, manda que você vai desesperar É, são uns por isso, coé Só sei Não, não sei Só aqui na oficina de Lyon Só vim testar o carrinho aqui Na um pouquinho Eu tô voltando Mas é, bicho É, f*** demais Eis eu aqui, louco E aí E aí E aí E aí É, fazemos riscos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver onde é que dá essa estrada aí em linha reta. É que eu tô... Eu acho que o pessoal começaram a capotar muito e os caras começaram a bater demais e tinha um bicho que andava sem pudor nenhum, tá ligado? É estipular, eu acho que esse valor aí de 110 que ficou até uma velocidadezinha até legal pra fazer umas viagens. Não, aquele do caminhão azul da outra vez lá, meu, aquela vez ali ele só bagunçou, não fez nada. Imagina um carro desse aqui andando a 500 por hora. Ia dar num caminhão daquele e já ia acabar com o jogo do carro. Ah, se o cara não tinha dinheiro pra consertar... Se o cara não tinha dinheiro pra consertar o caminhão, ia sair do jogo, tá ligado? Aí, tipo, pra eles era meio que perde, né? É... 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 Tá que brincar de brincar offline, tá ligada? Tinha de brincar offline, tá ligado? Não vai ficar brincando. Aham... Aham... Isso aí é... 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 A gente perde o ânimo do jogo Eu fiz uma cirurgia Eu fiquei no tendão de Aquiles no pé, cara, só que ele não dava pra jogar porque o médico proibiu, tá ligado, o exercício com o pé Aí eu fiquei um tempo parado também Ah, com o volantezinho até dá gosto de jogar daí Eu jogo no volante aqui, eu jogo o Gran Turismo Boto no Playstation e jogo o que joga no volante Já virei umas 4, 5 vezes já É, eu boto no meu PS3 aqui Eu não tenho o PS4 ainda Não, é o PC, jogo pra PC Oh, yeah Essas viagens de carro aí agregam alguma coisa pra gente ou é só turismo mesmo? O XP lá Experiência eu não ganho nada Eu acho que o cara estava puxando ali, né? Carrinho aqui é top, cara Até que a física dele é boazinha pra fazer curva Eu vou ver com o Victor aqui, eu vou baixar o mod, mas não vai dar pra jogar com ônibus aqui, né? Ele não joga de ônibus, né? Ele não joga de ônibus, né? Ele não joga de ônibus, né? É, tudo fora da Stinder. É que às vezes o cara tem periguice de pesquisar e aí não quer lá fazer nenhuma manobra para poder comprar em outro lugar, paga mais caro só porque está ali já. De carga, qual que tu tem de carga aí? Não, por pintura não porque às vezes é... agora que a gente está começando a se invocar nesse... vamos montar todo mundo uma pintura só. Mas aí o que acontece? O cara vai lá e monta uma coisa ali e aí se o cara não tem a DLC, aí o cara não vai poder participar do combo, entendeu? Tem que ser uma coisa que está livre para todo mundo, né? É, daí vale a pena. Não, não é. Não, não é. Só pelo tesão de ser os primeiros a jogar? Eu acho que eu paguei mais ou menos uns 30 pila, acho, no ETS, acho. fan o cara não foi antes de chegar aqui hoje e aí a gente está sendo retratado. E aí eu fico, hein? Obrigado. Tinha uma época do Eurotruc que tinha aqui pra tu sair aí da Europa e vir pro Brasil, tá ligado? Nessa época aí, ou não? Tu baixava um mod que tu saia... Tu pegava ali em Calais, ali tu podia vir parar aqui no Porto de Itajaí. Daí depois tu podia voltar pra Europa de novo. Obrigado. Isso, aí tinha a Serra do Rio do Rastro. Pô, aí tu podia abrir o mapa ali, tu podia rodar tudo aqui no sul, aqui Criciúma, Tubarão, OEA. Entendi. Uhum. Uhum. É, ele não tinha assim como se eu quisesse entrar lá em São José. Tipo assim, em Joinville, entrar aqui em Joinville, pegar aqui e entrar na cidade. Mas agora tem um mapa que é mais completinho assim. Uhum. É, não tem o... 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 o mapa do... aqui é o Brasil, América, Brasil, não sei o que truque. Não, eu tava vendo, eu acho que era o Lipão, ou se era o... o Steroline tava... tava jogando esse... vai fazer um tempinho já. aqui é o fome que era do exemplo de Vigila, mas... ele estava do lado aqui, mas, aqui já começou a ver por uma peleira. O que é assim? É, não tem parceiro. é, não tem. Não tem. 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 Tem, não tem. Tem lá não. as vezes eu fico meio assim receoso de pegar um mapa de alguém assim alguma coisa assim ou pegar esses mod porque hoje havia autos cara fala meu escraxi meu jogo todinho cara pô tive que desinstalar perdi o jogo eu e um monte de coisas assim sabe eu fui tentar jogar depois de novo já não tava mais abrindo aí tipo o cara tava jogando daqui a pouco sumia a parte da frente da estrada ficava andando no vazio assim é daí eu falei tipo assim eu olhando né eu falei cara eu não vou ficar fazendo isso aí no meu o cara demora um tempão para conseguir o troco conseguir o status do cara para depois pegar ali tudo isso aí Agora vamos encerrar hoje Ah cara, hoje eu tô Meu, hoje eu peguei um projeto É uma rosca É uma rosca aí Tipo assim, uma porta Tipo assim, o cara quer que Seja automatizada pra ela abrir e fechar E ela rosquear sozinha Sistema muito arrombado É tudo tocado hidráulico Cara assim, é pra Poder fechar o molde Em 5.600 kg Isso só ali, né No caso lá no final Lá no molde vai fechar em 110, 180 toneladas Não, mas Não, mas tá tranquilo Obrigado pela atenção aí Daí no caso assim No caso hoje, né É hoje Tipo assim, lá depois Depois das 6, das 5 e meia Das 4 horas ali Daí já dá pra não te dar uma brincada Então Sem problema Daí já bota lá no grupo Lá já chama A gente vai lá Dá uma entregada Nos caras lá Pra nós jogar lá com O Caio é parceiro O Caio é ponta firme Pingou o Caio Pingou o Caio Pingou o Caio Pingou o Caio Tá rolando, né É, eu e o Caio São os que mais jogam Ah É, eu Na verdade assim Durante o dia Assim pra mim É mais complicado Mas a noitezinha Se eu não puder jogar Talvez o Vitor Brinca com vocês Pra eu não Não deixar vocês Sozinhos aí Ele agora já Se enturmou com vocês Não sei se vocês gostaram Da brincadeira do Pia É, não Então Show de bola Mais uma vez Um abraço pra ti E bom descanso pra ti Valeu, obrigado Valeu, tchau, tchau E aí E aí Tchau, tchau, tchau